A chamada guerra ao terror deflagrada pelos Estados Unidos em vários países desde o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque em 2001 foi responsável por mais de 4 milhões e 500 mil mortes. O levantamento, institulado como A Morte Sobrevive à Guerra, um impacto reverberante das guerras pós-11 de setembro na ação de Humana, tem tradução livre e aponta que morreram entre 4 milhões e 500 mil e 4 milhões e 600 mil pessoas, direta ou indiretamente, em função de conflitos com a participação dos Estados Unidos em países como Afeganistão, Paquistão, Iraque, Síria e Somália, nos quais as tropas norte-americanas participaram com menor efetividade. Desse total, aponta o estudo, ao menos 3 milhões e 600 mil foram vitimadas por efeitos provocados pelos conflitos, como doenças e fome resultantes da destruição das economias desses países. O levantamento aponta ainda uma grande lista de fatores causados pelas guerras que contribuíram para as mortes, como o colapso econômico resultando em perda de meios de subsistência e insegurança alimentar, destruição de serviços públicos e infraestrutura de saúde, contaminação ambiental e trauma e violência reverberantes. No documento ainda foi apontado as dificuldades de catalogar com precisão dados sobre mortes em um ambiente opaco como de uma guerra, com restrições políticas de disseminação de informações aliada às dificuldades práticas de um teatro de guerra.